fala meus queridos começando mais um episódio do arocast e hoje nós não vamos falar só de cripto ou melhor não tem como não falar a gente vai falar de marketing tal mas o convidado ele começou aí no mercado cripto e tudo mais dando aula e vai contar toda essa jornada mas a gente vai falar de fato aí o nosso o nosso tema principal vai ser marketing tal como alavancar o seu negócio a gente vai falar com ele que é estrategista de marketing hoje e ajuda muitos negócios pessoas como eu que fazem seus conteúdos pessoas que querem realmente vender algum produto ou realmente ter um posicionamento melhor na internet e vamos bater esse papo mas não tem como contar a história então seja muito bem-vindo jg campos valeu irmão estamos ligado obrigado obrigado pelo convite galera prazer o meu beijo o guilherme campos estamos aí para conversar nesse podcast maravilhoso de dois assuntos que eu simplesmente amo né mercado financeiro e cripto exatamente a gente já fez até o gravei para ele depois a gente deixa o link para vocês tá também tem um podcast ele trabalha aqui na empresa onde eu acabo gravando a gente sempre se encontra vai trocando ideia de bastidores última vez foi aquela com a artura e tudo mais um bate papo muito bom e bom a gente tinha que marcar né para fazer certeza e foi legal que você não sabia que eu vinha de mercado também né e a gente acabou trocando muitas figurinhas e foi um papo bem legal depois o ar vai deixar aqui no link do meu podcast também que a gente gravou com ele que foi fantástico a gente falando de tudo isso então com certeza já vai estar na descrição desse vídeo então fiquem tranquilos aí que vocês já podem ver depois depois primeiro aqui primeiro aqui tá claro botam aqui pessoal vão aqui já tá aqui deixa o like com certeza se inscreve no canal se não é inscrito e bora trocar uma ideia vamos começar esse bate papo aqui mas primeira coisa fiz a conta um pouco da sua história a gente falou aí por cima como assim para marketing tal qualquer como que você começou de fato é que foi no mercado financeiro que a sua uma das suas paixões né é cara mercado financeiro ele é simplesmente incrível eu amo hoje eu não produzo mais conteúdo para mercado inclusive é até estranho que estava comentando que geralmente é o caminho inverso né que as pessoas fazem e eu vou chegar nessa história eu trabalho a mais tempo com o mercado digital na verdade trabalho há oito anos com o mercado digital cinco anos com o mercado financeiro e de novo no outro podcast só é legal que aqui e me depende é o real é o real porque eu lembro que eu estava no outro estúdio eu já bati nisso aqui umas dez vezes pessoal e agora a partir de novo e desculpa continue aí que é a segunda vez que eu faço hoje eu também já faço eu faço direto meu direto cara é eu sou formado na área de tecnologia e faltou um ano para mim formar engenharia fiz ambos os cursos pela federal do maranhão formado em ciência e tecnologia então a área de lógica matemática e tudo sempre me fascinou e aí lá na faculdade e o eu tava como falei na ufma e lá o curso de engenharia mecânica só tinha três anos era um curso novo e aí eles iam começar a aplicar para o mec para ter nota no mec né e naquela ocasião então o meu orientador de tcc inclusive tu falaste que no podcast passado que trabalhou com usineólica o meu projeto de tcc foi projetar uma usineólica olha que loucura é o meu coordenador chegou e falou assim cara junto fala muito bem tu senta no centro acadêmico tu tem um projeto de pesquisa a eu queria que a gente montasse uma empresa júnior na engenharia eu falei beleza professor top topo na hora e lá na empresa júnior era o presidente e tinha um projeto de pesquisa onde a gente precisava captar patrocínio também onde eu era o diretor de marketing então eu caí no marketing de uma forma que eu na hora na verdade eu nem queria só que como eu já tinha negócio na época que eu montei um negócio com com a esposa a gente com 17 anos e já tinha bastante certo eu aprendi tráfego pago instagram tudo a produção de conteúdo lá naquela época isso foi em 2015 na que eu comecei e aí por eu ter esse negócio a galera tinha medo de marketing tinha medo de falar de se posicionar eu falei cara eu vou lá aí eu comecei a ter um uma coisa mais robusta lá na faculdade na faculdade de engenharia porque eu comecei a conseguir patrocínios captar patrocínio eu que é estruturei todas as redes sociais dos projetos da universidade lá da época da empresa júnior a parte de logomarca essas coisas tudo que eu eu que organizei e nesse mesmo momento eu acabei fechando a minha empresa com a minha esposa a gente tinha ela tem na verdade ainda hoje ela acabou a reabrindo depois uma uma doceria e aí naquele momento eu não tinha uma visão empreendedora sendo bem sincero apesar de já ganhar dinheiro com isso mas eu achava que ganhar muito mais dinheiro como engenheiro muito da visão né muito da maneira de pensar exato e aí eu pensava que cara eu vou ganhar mais dinheiro como engenheiro do que como vendedor de doce aquele papo de vendedor que a gente tava falando né e e a minha motivação principal para abrir a loja era não depender dos meus pais não queira preso meus pais naquele momento tinha 21 anos eu trabalhava com marketing é um bom tempo aí 2018 três anos e tive que fechar minha empresa porque eu tinha essa visão só que eu me deparei no naquilo que a galera brinca que é o fundo do poço cara para mim foi péssimo naquele momento porque eu acho que pior do que você não querer depender dos seus pais é você voltar a depender dos seus pais isso é muito pior que eu já tinha conquistado minha independência entendeu e aí nesse momento eu comecei a buscar novas coisas eu juntei um dinheiro e sustentou ali uns três quatro meses a e depois voltei a depender dos meus pais e foi nesse momento que durante três quatro meses eu estudei muito sobre marketing de afiliados eu já fazia tráfego pago sabia mexer com conteúdo eu não produzia conteúdo ainda mas eu produzia para marcas né para minha empresa para empresa junho para o projeto de pesquisa que eu tinha tinha e aí eu peguei comecei a pesquisar sobre marketing de afiliados comprei eu não comprei cursos na época que eu tava liso e aí apareceu para mim uma oportunidade de uma empresa norte-americana ensinar o mercado de forex para quem não sabe galera mercado fora que seu mercado cambial troca de moedas inclusive dentro do fora que a gente consegue operar cripto também é o maior mercado do mundo o mercado financeiro mundo é o forex o que mais movimenta porque se a gente for pensar cara tudo é troca de dinheiro para vir para cá outro veio de carro gastou gasolina pagou ou veio de uber e pagou então essa movimentação que o forex é traz muito né e aí cara apareceu essa oportunidade de fazer esse curso na época era muito caro legal para mim a realidade e aí eu paguei na época se não me engano 1.200 reais no curso só que eu já tinha essa bagagem sabe o caminho para ir para o marketing afiliados e quando o mercado financeiro apareceu foi como uma outra visão eu tava focado em ser marketing afiliados né e apareceu o mercado financeiro da caixa sair da caixa outra forma de de fazer de eu voltar a ter o meu próprio dinheiro e o melhor a que a promessa que sempre foi de mercado e é a real é o que mais me encanta no mercado são as três liberdades liberdade geográfica liberdade de tempo liberdade financeira então tudo isso que os dois mercados trazem tanto digital quanto o financeiro e principalmente por pelo mercado ser 24 horas porque eu fechei a minha empresa porque eu tava atrapalhando minha faculdade que era meu objetivo na época meu objetivo principal na época era ser perito de polícia federal olha que louco bem fora assim bem fora eu não tinha essa visão empreendedora apesar de ter empreende já empreendia mas não tinha essa visão até que eu voltei a depender dos meus pais e senti isso então foi mais ou menos assim que eu entrei no mercado e aí é uma história bem bem bom a gente vai trocando já alguma já conhecia um pouco da sua história achei bem legal eu gosto passar porque no final das contas por mais que a gente vai trazer convidados independente quem é do que faz são pessoas e às vezes a história que sua história a minha história ou de qualquer convidado é a história de vocês aí que estão acompanhando nosso podcast e a gente tem essa muita gente vai ouvindo e a gente quer realmente ver tudo bem quero ver sobre o mercado quero ver sua marca digital falar sobre cripto falar sobre investimentos mas sobre histórias as pessoas conectam por histórias e o store tele inclusive né algo muito importante que você tenha muito bem inclusive passando nessa parte então eu acho que é sobre isso no final das contas né por mais que a gente fale de mercado francês tá que a gente tem é para melhorar as vidas das pessoas de algo de alguma maneira mas e aí quando você realmente entrou né dentro dessa jornada aí que você que eu essa parte eu desconhecia da que entrou marketing na parte na faculdade na faculdade nossa e essa faculdade que eu não associaria talvez uma das poucas coisas que não que eu não pensaria seria ninguém associaria eu acho que eu nunca contei essa história na real porque assim a eu comecei a estudar marketing digital de fato sem essa consciência desse nome por conta da minha empresa então assim eu comecei a estudar marketing para mim empresa cara como eu me posiciono instagram aqui na época não era tão forte quanto até hoje para venda mas era responsável por 80 por cento das minhas vendas era o instagram a tráfego pago que a gente chamava de impulsionamento mas a gente sabe que é tráfego pago eu já fazia segmentação já usava bm do facebook é fui lá na empresa mas quando eu fui que eu fui assim primeiramente emergir no termo marketing entender de fato todos esses pontos foi na fundação da empresa júnior e do projeto de pesquisar na faculdade sem se captar patrocínio normal é legal porque você sair da caixinha vai começando a experiência é que eu falo muitas vezes pessoas e sair do do brasil é uma experiência não é pelo idioma você vai sair às vezes fazer um curso uma viagem mesmo a lazer é só para você ter uma cultura diferente bem no brasil a gente tem culturas diferentes no mesmo país né e a gente sabe como ela vou matar que se vier para o meu lado esse bichinho pessoal quando tá gravando eu não gosto de cortar não mesmo sendo gravado é como se fosse ao vivo e vai ter um bichinho voando aqui não é para nada aqueles bichinho aí tá dando aqui mas vambora hoje tá chovendo o dia não tá muito bonito não mas o que importa voltando para ir para o mercado financeiro a gente fazer esse link aí é para gente voltar para o marketing digital mas como que você caiu em cripto porque você falou do fora que começou a operar cripto e aí como que foi essa evolução quando você entrou no mercado financeiro cripto foi uma coisa que aconteceu na sequência ou não na verdade não o que que foi a linha cronológica a eu entrei para fazer esse curso eu tava precisando muito sobremercado de afiliados acabei encontrando esse curso porque um amigo meu tinha postado instagram print de uma corretora de forex e eu vi ele fazendo 23 dólares ali tal e era uma coisa que era mais crível para mim cara tu fazer 10 20 30 dólares por dia às vezes perder e tal já tinha essa consciência do que era o mercado que tinha ganhos e perdas operacionais né você operando fazendo trading e aqui não tinha uma atenção beleza aí eu fui a acabei fechando esse curso fazendo uma das coisas que eu mais escapava que era pedir dinheiro para os meus pais eu tive que pedir dinheiro para o meu pai e uma das frases que mais fica na minha cabeça mas ficou na minha cabeça naquele momento e é muito legal e eu agradeço muito meu pai por isso porque ele me falou a seguinte frase meu filho eu confio em você tá aqui o valor e se for para tu errar que tu erra em novo e aquilo ali eu acho que ele nunca nem eu nunca nem falei isso para ele mas aquilo ali me deu um gastão grande de saber cara meu pai acreditou em mim mesmo ele sabendo nada de mercado é na época tinha menos mas já tinha essa ideia de pirâmides financeiras ele me deu tanto suporte né com aquela frase simples frase que me deu um gás absurdo e aí meu pai falou assim é e eu falei eu sempre fui muito a muito líder muito de meter a cara e fazer por isso que o nome meu podcast vai lá e faz e eu falei para o meu pai eu falei pai eu vou te devolver esse dinheiro mês que vem eu tava tão crente que mercado financeiro é mudar minha vida que eu falei isso e aí qual foi a reação do meu pai meu filho tu não sabe nem como é que tu vai fazer para me devolver esse dinheiro eu te dou quatro meses aí na minha cabeça eu falei graças a deus alívio alívio vou ficar mais tranquilo porque aquele negócio quero fazer vai querer ter resultado depende só da gente exato e mercado financeiro naquele momento era eu tinha certeza eu senti algo que ia mudar minha vida acabei devolvendo dinheiro meu pai em dois meses porque eu comecei com equivalente na época 100 dólares e eu consegui eu estudava cerca de 12 horas por dia porque pegou o período ali final de férias o começo de férias de desculpa e eu consegui mesmo sentar e aí cara eu dei muito 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 mesmo passou-se uns seis meses acredito eu e o pex que hoje é dono da nossa roda aqui né é tinha tem um mercado muito tem um nome muito forte no mercado financeiro é principalmente com grandes corretoras ele já teve um dos maiores escritórios de venda de uma das grandes corretoras do Brasil não vem ao caso está nome claro mas eu conhecia por isso e essa e esse conteúdo essa empresa que trouxe esse conteúdo de forex o brasil a pex foi um dos pioneiros a trazer fora que o brasil inclusive é contratou ele para fazer estratégia de abrir o país ou seja abrir o mercado do país né e aí dentro do meio dessa estratégia tinha palestras tinha eventos para promover poder ensinar mercado mostrar o produto da empresa e tudo e aí o pex morava Estados Unidos foi para São Luís eu sou de São Luís Maranhão e fez uma e alguém enviou um conteúdo meu para ele falei olha esse rapaz ele vende muito bem com marketing afiliados porque depois eu descobri que a empresa tinha afiliação e acabei me afiliando comecei a vender bem porque eu exatamente mostrava o que eu tava aprendendo eu não me posicionava como especialista eu mostrava o que eu fazia assistir as aulas ao vivo em inglês muitas das vezes pegava o que o professor fazia pegava a gente entendia as as operações como analisavam gráfico e tudo fui desenvolvendo minhas próprias setups e mostrava meu dia a dia para o pessoal pessoal falar cara por onde que tu aprendeu eu falei olha por essa plataforma aqui tá aqui aí eu pegava pessoa comprava eu ganhava minha comissão e eu ensinava também as pessoas chegava ó cara pra tu acessar plataforma é assim esse professor aqui ensina melhor assim tem aula tal horário era uma plataforma incrível cara tinha aula tinha mais de seis aulas por dia então tu podia pegar em qualquer horário incrível e aí é e aí o que que aconteceu o pex foi para São Luís e alguém mandou um conteúdo meu para ele e eu recebi um convite através da equipe dele para eu dar uma palestra no rio pote hotel lá em São Luís que é um hotel diferente para praia um dos hotéis mais mais bacaninhas lá e para 400 pessoas e eu tremei na base e eu só que eu não sei se tu tem essa mesma sensação que eu tô falando mas palco ele libera algo em ti que é totalmente diferente é aqui diferente porque aqui por mais até porque é uma ideia mais contraída a gente tem a câmera mas quando você tem um uma galera é uma energia é é algo diferente cara é algo que te emociona te arrepia é um sentimento totalmente absurdo e diferente o retorno ali na hora galera é insano e aí naquele dia eu meio que me encontrei né e o pex me elogiou muito a respeito disso sobre a minha didática e tudo e como eu era de São Luís boa parte da plateia era quem eu tinha vendido o curso então era a galera que eu digo que era da minha equipe né no caso é então muitos ali eu já tinha ajudado já tinha ensinado então foi muito legal foi muito representativo para mim aquilo ali e depois disso João que que isso tem a ver com chegar incrível vocês vão entender agora depois disso a final da palestra o pex pegou meu contato me parabenizou e eu fiquei super feliz que porra pex e aí ele chegou para mim um dia me chamou João manda uma sala do zoom para a gente conversar falei beleza mandei o cara o seguinte é me explicou o modelo de negócio dele que ele prestava consultoria para as empresas abrirem tinha uma white label né que eu inclusive participei muito da parte tecnológica por conta da minha formação e da parte conteúdo tanto de marketing quanto de mercado e é o seguinte uma das empresas que eu tô prestando consultoria eles querem fazer uma universidade 100% em português eu gostei demais da tua didática fora os seus resultados eu vi tuas redes sociais que tu mostra e tal gostei da tua transparência eu quero que a empresa te contrate como professor você vai dar aula três vezes por semana e vai ganhar na época o equivalente hoje a uns dois mil reais vai para mim era maravilhoso começando não cara eu já ganhava na época com vendas por volta de três mil mais uns 1500 de mercado que conseguia fazer por ganhar aquilo ali para mim tava incrível com vinte e vinte e um para vinte e dois anos porra fantástico falei claro topo o que é que precisa falou primeiro tu começa com as aulas ao vivo depois a gente vai gravando a universidade e fechou e aí que eu descobri cripto porque uma das possibilidades maiores de pagamento melhores de pagamento que a empresa me pagava em dólar era criptomoedas e aí eu que sou curioso comecei a estudar ficar como é que como assim a outra metodologia cai em quatro dias essa daqui cai quase que instantâneo e eu pago menos impostos impostos claro você tem que declarar direitinho mas acaba pagando muito menos taxa muito menos imposto e cara isso aqui é incrível e comecei a estudar cripto foi assim que eu entrei em cripto e aí de fato né dentro da sua jornada você acabou dando os treinamentos ficou quantos anos dentro do treinamento ali cinco anos e dentro dessas metodologias incluindo cripto também né é é cripto eu acabei migrando para cripto por uma necessidade do do meu público é o forex eu sempre dava a aula dos dois na real mas começou um boom de cripto tão grande que surgiu uma demanda absurda para mim então acabou que a própria as próprias aulas que eu dava para as plataformas internacionais a galera puxava cara mas tu tá ensinando forex mas dá para falar de cripto também falei da apple eu estudo para cacete por gastei mais de 100 mil reais em cursos de mercado financeiro se for puxar se for somar com o mercado de margem digital então é mais absurdo aí é ao longo de claro oito anos né e aí eu uma demanda muita gente me pedia para entender melhor cripto via os booms que o bitcoin dava os booms que as altcoins davam e aí me pediram isso e como meu foco é é sempre foi análise gráfica então você eu analisava um gráfico de fora se eu conseguir analisar um gráfico de cripto e adaptar entender e mostrar o contexto geral de tudo para a galera foi assim que que foi sempre meu foco foi graça legal e adapta porque eu acho que isso é uma coisa legal quando a gente fala de um treinamento de análise gráfica igual já ensinei muita gente isso é aplicável para vários vários mercados cada uma eu quero operar bovespa beleza então você consegue é gráfico claro que são dinâmicas do mercado diferente se você tá acostumado com cripto calma volatilidade vai ser diferente da mesma maneira contrário vocês vão ficar assustado no começo quando ganhar você vai falar nosso mercado é lindo quando cai se fosse mercado é uma porcaria mas não é volatilidade tem que entender e eu acho que que para galera principalmente no mundo mercado quando o mercado cripto começa a subir e não sobe cinco vinte cara é só mim as dois três meses quase 100 porcento cara eu tenho casos absurdos assim eu lembro uma vez que eu tava deixando meu carro para fazer revisão tinha comprado a estelar sei e eu peguei que ela em uma semana o valor de 100 porcento eu falei cara isso aqui é absurdo só que eu sempre como eu venho do trading eu sempre mostrava para galera gente só que é um resultado mas isso aqui é um dois porcento da minha posição é é um estado incrível não é normal cuidado realizem eu sempre puxei isso e puxando um gancho do que tu falaste galera gráfico para qualquer coisa tinha até uma piadinha que a gente rolava no mercado que falava assim cara se der para operar é eletrocardiograma eu opero a gente tem mais vezes por aí é o cara vai viajar o cara vai se for para minas lascou porque só tem montanha a vez que está em tendência de alta de baixa começa a ficar maluco dá mais de cripto que não tem horário né hora isso isso é incrível e assim para vocês que é traçar um paralelo aqui puxando o gancho do que aro falou a se você pega para operar por exemplo mini índice e mini dólar que a gente tá falando da bovespa você trabalha com contratos um contrato no mercado de dólar até onde eu lembro é 10 reais por ponto é isso é 10 reais por ponto se não me engano e aí no mercado de mini índice é 10 centavos por ponto a volta de dólar é maior e do índice é menor beleza quando você vai para forex você também tem os pontos mas como eu venho do estudo lá de fora galera estuda pips pips são 10 pontos então já é diferente e aí você tem os lotes então 0.01 aí já vai ser dependendo do ativo zero é 10 centavos de dólar por pipi por ponto depende muito e cripto a gente geralmente trabalha com porcentagem então você usa alavancagem para para fazer a mudanças em lá eu boto cara se eu arrisquei um que o bitcoin meu stop loss tá lá em 1% posso falar esses termos aqui cara eu entendi acho que sim assim espero pessoal se não for vocês me mandam mensagem que eu a gente dá um jeito mas top loss basicamente é uma segurança que você toma no gráfico para parar a sua perda então tipo cara eu acredito que o bitcoin vai subir mas eu tô disposto a arriscar 1% então eu posiciono uma linha no gráfico que esse 1% seja o meu risco e aí eu entro com alavancagem então tipo eu boto 10 dólares sei lá chutando para jogar uma alavancagem lá de 10x então não tô arriscando 10% eu tô até 10% 1% cripto é bem mais complicadinho gente é bem mais complicadinho para entender mas assim são esses paralelos e assim eu nunca fui de operar a eu opero futuros mas não é o meu foco sempre cripto eu faço swing mesmo bom é perfil acho que eu também gosto mais também swing trade eu acho que são operações que você consegue ter uma assimetria maior uma alta são operações que duram mais tempo que a gente não precisa tomar tempo de tela então eu acho interessante só que depende do momento do mercado tem momento e aí o mercado está instável você vai fazer operações mais curtas com uma alavancagem diferente riscos diferentes mas entendendo que a gente não vai dar o in na posição colocar toda a nossa grana tipo a beleza poderia ter dobrado nossa subiu 10 se tivesse 10 vezes alavancado colocar todo meu dinheiro não você não faria essa operação e nem deveria fazer então é muito de entender essa dinâmica aí e ficou ao longo de anos aí dando aula para a galera e aí depois voltou aí para onde as suas origens na verdade né na verdade cara eu nunca parei uma arte digital eu sempre digo que a gente ali andando junto é porque a gente sempre tem a o que a gente é perante as câmeras e o que a gente faz nos bastidores então o meu negócio sempre foi vendas e marketing só que a o que eu produzia de conteúdo era voltado ao mercado financeiro porque as coisas se conversavam eu lançava empresas a gente tem uma plataforma white label que ela integra tecnologia para quem não sabe galera white label é por exemplo esse copo vamos supor que tivesse um adesivo aqui do arocash esse copo não foi você que fabricou não tem uma fábrica de copo tu pegou comprou de uma fábrica e colocou a tua marca nós éramos a fábrica a gente entregava o conteúdo e a pessoa colocava marca uma das plataformas que a gente lançou inclusive saiu até na blueberg que é uma das maiores referências de de finanças nos estados unidos no mundo né e o que a gente fazia a gente tinha era a única plataforma que tinha tradução simultânea nas lives então a gente as minhas aulas elas eram traduzidas em português inglês e espanhol ao vivo né que eu operava ao vivo então a mostrava gráfico análise e tudo claro nunca a como uma sugestão de investimento mas mais pessoal ver o que eu faço para sim para estudo acaba que o pessoal acaba copiando enfim infelizmente mas né tem cada um tomar suas decisões e é então esse a gente essa plataforma white label e noventa por cento das empresas que a gente estruturava conteúdo e estratégia de marketing para lançamento de abertura de país e tudo eram voltados ao mercado financeiro então eu era contratado como professor e como gerente de conteúdos na época eu era gerente de conteúdos dessa white label do pex eu era contratado da white label não das empresas e aí a gente trabalhou em mercados os dois principais assim que mais me assustaram em termos de não entender não não imaginar foi que a índia é extremamente forte uma das empresas que a gente fez um trabalho a 90% da galera era da índia 90% faturamento da empresa a empresa era norte-americana mas a índia representava 90% do faturamento deles uma coisa que eu não esperava e também me surpreende muito com a filipinas já mais para o final quando a gente teve o boom também de muitos projetos aleatórios de cripto que lançaram muitas pirâmides também a tinha um grande mercado de cripto na filipinas também tem um grande mercado ainda hoje isso me me surpreendeu bastante então sempre andaram juntos os dois sim legal e aí depois que você hoje se posiciona como estrategista né sim digital para a galera que não conhece defina para essa galera faz um estrategista cara eu gosto de dizer que o estrategista digital ele sabe dez vezes mais do que o cara que é o operacional ali então o que que o estrategista faz ele tem que ele tem que eu não tô dizendo que eu sei mais do que um social media um gestor de tráfego por exemplo mas eu tenho eu sei em conjunto todas as áreas deles entendeu então assim hoje eu coordeno equipes que fazem campanhas não só para pessoas mas também para negócios só que eu não faço simplesmente uma campanha eu vou te estruturar tua rede social fazer tu fazer um conteúdo bom vou pegar fazer tuas campanhas de tráfego não faço só isso eu estrategia a pessoa até por exemplo a gente tava conversando agora pouco cara tu vai em um evento como é que tu pode aproveitar mais isso como é que tu pode captar lead lead para quem não sabe pessoa é quando tu tem o dado de um público ideal seu então cara eu a meu público de o público do ar de criptomoedas é um público que gosta de não público tão leigo é um público um pouquinho mais é consciente que a gente chama ele sabe um pouquinho já de cripto então eu quero leads qualificados desse ponto aí eu tenho o lead é quando eu tenho já o e-mail nome telefone dessa pessoa e eu consigo ofertar algo para aí né então estrutura toda uma equipe isso vai desde tecnologia a parte de social mídia que a gente também de redes sociais parte de produção de conteúdo que é bem diferente a a captação edição tudo trabalho design tal a parte de tráfego já falei tecnologia né sim tudo então basicamente o estrategista ele encontra os melhores caminhos o caminho mais rápido para que você tenha bons resultados no digital basicamente isso é e o legal de hoje em dia e até a gente já tava tinha até gravado já outro podcast a gente vê como foi o mundo digital principalmente na pandemia em diante então a gente sabe que as pessoas ficaram em casa procuraram sim é treinamentos novas fontes de renda e tudo mais e focado no digital as lives bom marcaram muito nessa parte mas hoje eu deixe sabe que tem muita gente aqui que tá começando a produzir conteúdo que acompanha o canal às vezes conteúdo meio cripto em outras coisas que que você teria de dica você com o cara já tá dentro pra essa pessoa que tá começando às vezes tá perdida no que eu faço porque às vezes o cara tá tão focado em produzir um conteúdo bom que ele esquece ter estratégia e isso é muito complicado cara eu sempre falo o seguinte rede social estratégia de marketing vendas é baseado em contexto e intenções nenhuma conversa ela começa sem um contexto talvez se você não tivesse perguntado a minha história e eu tivesse contado isso aqui as pessoas não entenderam o contexto do porque está gravando esse podcast porque que a gente tá conectado né para que a gerar se a intenção qual é a nossa intenção do podcast gente é comparar os dois mercados né então primeiramente você tem que ter a intenção do que você quer com aquele conteúdo cara nós somos produtores de conteúdos agora que eu tô me posicionando de novo como produtor dentro de outro nicho mas trabalho produção de conteúdo há muitos anos a gente precisa pagar nossas contas então você precisa ter uma intenção ali por trás qual é a tua intenção? é criar um infoproduto? é dar consultoria? é dar palestras? é dar mentoria? ou é dar tudo junto? é fazer tudo isso? que é o que eu faço todos os meus clientes hoje eu tento posicionar eles e claro isso vai me dar vontade do cliente mas eu tenho braço para posicionar ele onde ele estiver mais apto cara eu quero fazer palestra? eu te posiciono para palestra quero fazer um produto só via tráfego pago tenho grana para investir isso? posiciono ali quero fazer um lançamento? faço isso aqui quero me posicionar no digital para futuramente virar um produto? também faço isso então para quem está começando gente foque na intenção para que você a partir dessa intenção você comece a criar o que eu chamo de contexto tá? e quando a gente fala de contexto nada mais é do que você ter um gancho para começar a conversar com as pessoas você vai para um nicho muito legal que é a DeFi então você está dentro do macro nicho de mercado financeiro subnichado para criptomoedas e mais subnichado ainda para DeFi só que tudo isso existe um contexto para que tu explique o porquê que tu estás ali como que tu vai fazer, quais são os conteúdos que fazem qual a intenção disso? beleza, minha intenção inicial é crescer a minha audiência essa é tua meta inicial, tua intenção inicial então tu precisa criar contextos, estratégias para que você atinja esse objetivo entende? então minha dica principal é foque na sua intenção primeiro e cara, igual mercado financeiro não coloque a carroça na frente dos bois sim cara, não faça isso estava falando para o Aro que agora nesse meu reposicionamento eu trabalhei 5 anos numa rede social para estabelecer uma autoridade dentro do mercado financeiro eu tive que ir a zero agora de novo para construir uma autoridade no mercado digital porque eu sou profissional de bastidor, gente eu já fiz 6 em 7, 7 todos esses 7 que a galera fala que é o 6 em 7, galera é você faturar 100 mil reais em 7 dias já fiz 6 em 1 com uma estratégia fantástica que a gente tem também inclusive posso até passar depois para vocês mas como é que eu vou provar isso? eu sou bastidor tem os caras que eu lancei mas muitas vezes por contrato eu não posso falar sim o cara não quer né, saber que tem uma equipe de marketing não sei porquê porque aí todo mundo sabe tem uma equipe de marketing por trás todo mundo tem então eu estou saindo dos bastidores para estabelecer essa minha autoridade começando do zero então eu não não vou, sei lá lancei meu instagram ontem conseguir trazer do outro instagram um público qualificado sei lá, de 200 seguidores eu já vou vender alguma coisa? não vai passar pelas mãos mesma coisa de eu achar que eu vou entrar em mercado financeiro 400 reais hoje fazer 400 mil amanhã então é intenção e tempo é isso que você tem que entender essa seria a minha dica principal para a galera sim, você falou uma coisa muito legal que está de acordo com a minha história eu falo de fai que é o nicho do nicho do nicho então a gente brinca e outro dia eu fui dar uma palestra numa empresa sobre educação financeira e aí as pessoas hoje elas estão ainda endividadas elas não conseguem nem investir para fazer a reserva de emergência renda fixa então hoje a gente tem um gap de educação base financeira muito grande então a gente tem que dar várias vezes e eu faço daqui um ciclo vamos falar assim no perfil e eu tenho que falar com o topo de funil e vira e mexe você vai me ver falando sobre o que é inflação porque isso é extremamente necessário se o cara não entende que é uma taxa de juros o cartão de crédito pode ser um vilão para ele então como que ele vai se educar financeiramente então fazer um dia que eu vou fazer uma aula sobre isso gratuita lá no para ajudar a galera porque como que eu vou se eu não ajudo o cara a iniciar nesse mercado que é primeiro vamos falar qual seria o passo a passo para a gente trazer um cara para o mercado financeiro você sabe muito bem primeiro a gente tem que educar esse cara para que ele consiga sobreviver pagar as contas gerar uma reserva de emergência essa pessoa vai começar a investir depois de ter essa reserva de emergência já criada recomendo sempre o livro homem mais rico da babilônia ótimo livro rápido fácil direto um livro antigo que está aqui até hoje porque é muito bom então siga passos simples que vão dar certo lá na frente depois esse cara acabou investindo em cripto começando a investir beleza criou um nível de consciência dentro do mercado cripto entendeu que é um mercado promissor que faz sentido a tecnologia e tudo mais e depende muito do ciclo do mercado que ele está entrando naquele momento e aí para eu falar do defy que hoje é meu único produto e futuramente pretende outros hoje para chegar nesse cara é o nicho do nicho do nicho eu pego um percentual muito pequeno e por essas e outras que por mais que eu goste vejo toda revolução você mesmo gosta a gente tem um caminho de educar não é chegar aí é natural a gente vai ter que falar com as pessoas tem gente que só quer se posicionar para falar com quem já está lá dentro mais técnico eu não é meu perfil meu perfil é traduzir esse mercado difícil que você tem medo para de uma maneira fácil essa é minha ideia e meu propósito aqui cara tu falou um termo fantástico nível de consciência quer começar a estudar digital estudar marketing mas principalmente focado no digital estuda um cara chamado Eugênio Schwartz ele fala sobre os níveis de consciência ou escala de consciência então o que o Aro falou é completamente correto você está no nicho do nicho do nicho do nicho então você precisa elevar o nível de consciência das pessoas a respeito do teu produto isso tu traz isso através do conteúdo então tu começa com o conteúdo que a galera chama de topo de funil mas a gente está falando com o público alheio o que que é o público alheio? é o público que nem imagina que aquilo existe então primeiramente tu tem que chamar a atenção dele chamei atenção para que ele perceba cara isso existe eu faço um fluxo entre quando eu dou aula para a minha galera eu não tenho produto digital ainda no marketing digital eu dou aula para a minha equipe porque eu tenho agência né quando eu dou aula para a minha equipe eu faço esse seguinte fluxo cara primeiramente você está alheio ao conteúdo você precisa chamar a atenção da pessoa reter ela no teu conteúdo para que ela perceba instintivamente para que ela crie uma conclusão na cabeça dela de que ela não sabia daquilo e retenha o conteúdo ela passou de ser alheia a consciente do problema são nove níveis de consciência lá no livro do entretanto eu uso menos que fica mais simples da pessoa entender beleza e ela percebeu que ela tem um problema cara tem um problema que eu não e problema galera pode ser um desejo também tá as pessoas compram por dor ou desejo é isso aí né então pensa o seguinte vamos seguir o fluxo do ar primeiro ele tem que chamar a atenção da pessoa de que existe um mercado de cripto ok conteúdo topozão de funil minuto cripto por exemplo sim conteúdo mais topo talvez até um pouquinho mais abaixo a pessoa já sabe que existe cripto sim até o topo de funil é exatamente quando eu falo que o real não tem aquela nota de 100 que se o cara no dia do lançamento do plano real ele guardou ali no colchão como a gente fala né na antiga ele pega aquela mesma nota de 100 que já existia e ele vai comprar agora em 2023 essa nota quando o real fez em 2023 ele fez 29 anos do plano real fez exatamente ela perdeu de compra ela teria o poder de compra lembra o que que é inflação é perda de poder de compra uma nota de 100 reais comprava 100 kinder ovos hoje ela valeria em poder de compra 1250 daquela época ou seja ela compraria muito menos kinder ovos em vez de 100 que era 1 real um exemplo para quem pegou aí não que eu tenha 34 anos apesar da aparência mas essa é a brincadeira entender que existe uma inflação existiu um problema que você tá com o dinheiro parado e seu dinheiro parado ele perde valor primeiro nível de consciência financeira é tu chamou a atenção do cara começou a conscientizar ele que é o que a gente chama de troca de consciência fez ele ter a consciência de que ele tem um problema que ele não entende que a inflação de que a inflação existe e que ele não tá lá e que ele tá perdendo dinheiro ele tá deixando dinheiro também e aí depois no pensando exatamente nesse nível pra você continuar só dando essa jornada de como eu faço no meu perfil eu tenho esse primeiro nível entendendo que o cara jogando pessoal vocês estão entendendo que vocês estão perdendo dinheiro vocês estão deixando de ganhar alguma coisa assim pelo menos você tem que render uma renda fixa que vai pagar a inflação pelo menos você tá mantendo seu dinheiro ali valendo corrigindo de acordo com o que for 0 a 0 legal e as pessoas falam igual dissídio dissídio não é aumento salarial de fato ele é uma correção pela inflação tem N coisas por trás não vou entrar no detalhe até participar de podcast que eu falei mais sobre isso mas depois a gente vai entrar que você pode investir e esse investimento é para multiplicar fazer aquele efeito bola de neve se você começou com mil reais depois você tem dois mil o ganho vai ser em cima de dois mil então você vai aumentando a sua base juros compostos e aí você entende mercados que são talvez interessantes vai ter o mercado financeiro como um todo cripto e aí eu chego para trabalhar o nível de consciência dentro de cripto de DeFi que tem um período para chegar do cara que já vai estar acompanhando minuto cripto para depois jogar Maravilha e aí eu falo o que que eu acho mais legal do DeFi da comunidade o nível de consciência da galera é muito bom então são pessoas que mesmo que sejam tem uma maturidade maior tem uma maturidade muito boa então é conviver com pessoas muito boas para a gente realmente ter resultados e cara pensando de forma estratégica o que eu faço é isso eu faço principalmente com meus clientes é conscientizar o caminho a jornada cara primeiro vamos pegar aqui o exemplo diário que é perfeito ele conscientiza as pessoas através de um problema inflação você sempre está perdendo dinheiro se você não investe se você está com dinheiro parado chamei tua atenção aí eu te conscientizei que tu tem um problema ou seja tu deixou de ser alheio ou também gosto de usar muito a palavra passivo a força do teu conteúdo está quando transforma uma pessoa de passiva para ativa como assim está milhões de conteúdos ao mesmo tempo na hora que ela para para ver o teu é porque tu chamou a atenção dela ela deixou de ser passiva no teu conteúdo e passou a ser ativa participar entender compreender beleza tu fez essa troca de escala do cara alheio para consciente de um problema daí isso tu foi fazendo com a inflação com os problemas que ele está perdendo dinheiro papapá depois tu foi conscientizar ele da solução e a solução é diferente do produto a solução é investimento a solução é entrar no mercado de cripto é tu mostrar que existe isso né é tu libertar o gatilho de interesse na pessoa e ela pensar caramba tem como eu me livrar desse problema e aí sim você chega na consciência do produto que aí você conscientizar trocar a consciência das pessoas para o teu nicho para o teu produto que é quando tu começa a sair de cripto e falar de DeFi então gente quando você for estruturar uma boa estratégia de conteúdo você tem que pensar nisso como eu levo do cara de alheio para consciente do problema que é através de chamada de atenção né como eu levo o cara do consciente do problema para o consciente da solução que é através de um desejo muito forte gerando um interesse muito grande nele e como eu levo ele para uma tomada de atitude que é comprar o meu produto que é trocar de consciente da solução para consciente do produto e aí isso a gente chama de um funil de vendas perfeito cara então assim passo a passo é isso é você pensar em conscientizar as pessoas educar as pessoas e é isso que você tem que construir uma boa estratégia exatamente e parece muito simples mas às vezes para a pessoa ter e aí por isso que a gente fala que a gente tem o posicionamento com vários produtos ou até mesmo parceria às vezes eu não tenho produto de entrada mas eu tenho a parceria com um cara e ele vende o produto eu tenho uma participação seja como afiliado até mesmo como produtor ou professor no meu caso ou vocês são experts né como é o nome dado no marketing tem a produção né vamos falar por trás o time nos bastidores e tem o expert e várias áreas né por isso que eu acho legal falar de marketing porque falar de funil você desenhou um funil agora a gente nem falou sobre a palavra funil antes para falar funil é tudo isso você colocar o cara que é o topo de funil né nível primeiro de consciência ele vai entrando meio de funil tem os conteúdos inclusive eu tenho que fazer pegando o instagram pegando o instagram como exemplo que é o de muitos tem conteúdos que eu vou falar sobre de fazer vou falar sobre uma pool de liquidez vou entrar num detalhe e a pessoa que está lá dentro vai acompanhar então esse conteúdo ele serve tanto para um cara que já está ali dentro compra um cara que fala opa eu quero estudar isso aí vou tentar entender esse negócio e por aí vai a gente vai aumentando o nível de consciência e aí até falando de marketing e tal como um todo o que que você vê agora pensando em vendas eu quero pensar em vendas a gente sabe a social media importa tudo na verdade tudo tem que conversar sabemos isso é o seu papel como estrategista é fazer isso conversar mas para uma boa campanha o cara vai fazer um lançamento pegar esse exemplo o que você vê que é imprecedível aí copy o que que você acha que o cara dentro das áreas de marketing o que que o cara deveria focar é um cara que tem que focar em uma boa edição de vídeo um cara que está produzindo conteúdo dicas para o pessoal que eu sei que faz conteúdo o que que esse cara pode começar às vezes o cara está com um orçamento mais enxuto maravilha eu vou falar para vocês gente uma coisa totalmente contra eu nunca ouvi ninguém falando isso no mercado de verdade se tiver podem me mandar que eu até vou gostar de saber mais sobre isso mas eu gosto muito de comparar mercado financeiro com o mercado digital e como o teu público é mais mercado financeiro vocês vão entender bem qual é o problema do brasileiro? imediatismo qual o outro problema do brasileiro? desconfiança até muito por golpes e tal né então a gente precisa entender o seguinte muitas vezes o cara não quer investir ele até tem por medo de não dar resultado primeiramente você precisa investir esse é o ponto inicial mas vamos falar de baixo orçamento quando a gente está falando de marketing digital a gente tem três públicos principais a gente tem um público desqualificado a gente tem um público de network e a gente tem um público qualificado vou direcionar vocês mais bem sobre isso quando eu falo público desqualificado é o público geral do digital não quer dizer que ele seja um público ruim quer dizer que ele não passou por um processo de qualificação é o frio o lead frio o lead frio ele pode até estar consciente gostar de cripto entender tudo e querer comprar teu produto mas tu não sabe ainda porque ele ainda não passou por um processo qualificatório beleza se tu quiser trabalhar com esse público ele exige muito mais investimento mas qual a vantagem dele? volume é o público topo de funil então tem muito mais volume então muitas das vezes as pessoas chegam aqui querem cara eu quero lançar às vezes tu não está no ponto de lançar porque tu tem 10, 20 mil reais para investir no lançamento às vezes não e como tu nunca lançou tu nem sabe se vai dar certo né a grande referência de lançamento eu sempre cito referência já estou eu e o Jean Schwarz para vocês a grande referência de lançamento que trouxe para o Brasil essa ideia foi o Ericko Rocha não tem como ele mesmo fala que para você fazer o 6 em 7 é no sétimo lançamento João tu já fez 6 em 7 ou faturou acima de 100 mil reais com algum especialista teu no primeiro? já mais de uma vez mas por uma estratégia complementar o que é essa estratégia complementar? a gente está falando público de network pensa o seguinte eu sempre gosto de pegar pessoas que elas tenham um bom offline para ir para online um cara como o Aro que tem um conteúdo do caramba sabe que ele estuda para cacete então um cara que tem um bom offline e aí a gente trabalha a estratégia de audiência que é uma coisa um pouquinho mais longa para que ele tenha audiência para trabalhar esse público desqualificado que a gente chama mas primeiramente para ele fazer um caixa a gente faz uma estratégia para público de network pessoas próximas que a gente consiga juntar menos gente do que um lançamento necessita uma taxa de conversão de lançamento vai de meio a 3% então tu captou mil leads tu vai converter aí de meio a 3 no máximo 5% dos leads totais enquanto por exemplo uma estratégia que a gente chama para o público de network a gente chama de confraria você consegue com 50 pessoas uma estratégia muito mais assertiva você fazendo um evento intimista uma mentoria intimista para 50 pessoas o teu público de network você fazer aí 100 mil reais com uma venda mais cara de uma mentoria maior que você pode dedicar mais você pode gerar provas sociais maiores para as pessoas então essa é uma contramão da galera então para quem está com baixo orçamento cara investe em produção de conteúdo estrutura isso muito bem mas no primeiro momento se você tiver um offline bom cara foca no público de network foca em validar a tua metodologia validar o teu método e claro entendam que internet é negócio para você abrir um negócio tem que investir não tem como sim e é legal falando isso porque eu sei que foi mais ou menos a minha jornada eu nem te falei isso aqui eu sabia foi meio que traçando no começo não tinha muito orçamento então eu comecei aproveitando de outros funis parcerias o network então a gente aproveitava para colocar e aí depois com o tempo a gente vai começando a gerar o seu próprio público seu e você vai trabalhando a sua demanda e aí eu não gosto nem de falar de leads mas eu falo seu público eu acho que é porque ali são pessoas que vão estar seguindo então a gente tem toda essa jornada que você investir criar conteúdo ficar lá fazer as lives ter essa interação com a galera e realmente poder virar é claro não se preparem tanto pessoal o negócio é fazer mas se não queira é exatamente o que você falou eu acho perfeito não ache que você vai chegar no primeiro lançamento e vai virar pode ser que vire algum bem e no terceiro você fala nossa os dois eu virei no terceiro você não vira porque ninguém tá todo mundo com medo que o Bitcoin vai cair vamos no mercado cripto mas poderia ser para outros a mesma analogia então tem muito disso então tem que saber calma estrutura vai plantando não vai colher sempre tem hora que você não vai colher e faz parte e isso vai deixar você cada vez mais forte mas preparado preparada para você fazer realmente o lançamento seja lá que se for no primeiro segundo quando vier o bull market eu falo para galera a gente tá com estrutura o que eu foquei nesse ano de 2023 foi realmente ter pessoas boas próximas de mim fazer o máximo de contato com pessoas que tem o mesmo propósito que querem seguir na mesma direção para que quando esse mercado virar todo mundo vai se ajudar o André tem uma parceria com o JG legal então a gente vai fazer uma parceria se vocês quiserem fazer alguma coisa com ele a gente vai ter essa parceria porque é assim que vão sair negócios e aproveitar uma hora o mercado vira a gente aproveita eu acho bem interessante isso cara tu falou uma coisa fantástica que a gente já tava discutindo isso sobre assim cara tá muito difícil lançar cripto no mercado de baixa depende depende isso eu queria falar ainda bem que você já tocou nesse ponto porque o que depende do que cara depende de muitos fatores tá bom mas vamos lá no ponto que eu já sei que você vai tocar cara é o seguinte é eu acabei de ter uma ideia aqui até para a gente conversar em bastidores sensacional mas tu vai pegar a veia do que eu tô falando tu falou uma frase que é exatamente a minha visão sobre o mercado de cripto agora lembrando gente que eu estudei cripto 5 anos 3 anos né mais mercado financeiro 5 então eu tenho propriedade para falar o que eu vou falar a gente tá num momento de cripto de plantio preparação quem tá fora vai perder o próximo boom é esse o ponto então é você achar o mecanismo correto para se lançar a gente tava conversando sobre isso existe um conceito chamado DEIF que eu utilizo que é quando você define a o que a galera chama de dor ela destrincha em 4 coisas dentre elas a gente tem 3 tipos de problema e o que geralmente a galera foca é no problema externo o que que é o problema externo é o problema óbvio qual o problema óbvio que o mercado financeiro resolve dentre os vários que tem mas ganhar dinheiro sim ou não sim e é o problema o principal para que a galera ver é o primeiro é o óbvio é o que a galera quer trabalhar quer ver nem em cima daquilo ali vamos falar um negócio fala o Gabriel você que tá aí você quer ganhar dinheiro ou não quer ganhar dinheiro é óbvio que é isso é óbvio esse é o problema óbvio todo mundo já sabe disso e é isso que a galera tenta bater só que o errado o problema externo ele faz parte de uma estratégia obviamente mas você tem que trabalhar o problema interno é quais são os problemas relacionados a a pessoa querer ganhar dinheiro por que que ela quer ganhar dinheiro ela quer dar uma vida boa para a família ela quer cuidar do filho melhor ela quer ter um lifestyle legal ela quer namorar a menina dos sonhos e acha que o dinheiro vai fazer isso ela quer ter um lifestyle legal gente tô falando de mundo real porque o problema externo ele tá rodeado de várias coisas e como a pessoa se sente em relação a esse problema externo é o que faz ela comprar que é o que a gente chama de problema interno é como ela se sente então por exemplo um dos problemas maiores que a gente vê é frustração eu comecei no mercado financeiro por uma frustração eu não conseguia fazer dinheiro na minha faculdade porque eu não conseguia nem bolsa de estudos nem estágio apesar de ter um currículo impecável eu tinha fechado a minha loja que me dava uma renda tentei rodar de uber na época eu nem contei tentei rodar de uber para ganhar dinheiro e nada dava certo eu me sentia frustrado até que apareceu o mercado financeiro e eu só fechei pelo meu sentimento não é por isso que eu precisava ganhar dinheiro é pelo sentimento que eu tinha em relação àquilo se você começar a trabalhar isso bem numa narrativa cara é simplesmente incrível sim depois a gente até troca uma ideia porque isso vai um pouco de encontro já que eu estou fazendo de narrativas porque no final das contas não é nem mentira não é nem falar de narrativa pessoal da boa quem fica de fora agora já era a gente tem catalisadores então pessoal vou falar de novo anota aí temos três grandes catalisadores que devem vir para 2024 pode ser que alguma coisa venha antes improvável mas pode ser primeiro deles que pode ser como deadline 15 de março de 24 ETFs e spot de Bitcoin claro que tem toda a preparação tudo está rolando não vai ser lá só no dia mas na hora que aprovar meus amigos aí vai para a mídia então uma tal de BlackRock esses caras são maiores gestores de fundos do mundo com trilhões de dólares junto com os outros fundos que estão ali não é só BlackRock é só o número um que está lá junto com o número 2 a 3 a 4 já tivemos aprovações de ETFs futuros e aí vão ser o spot que o pessoal vai ter que ter o Bitcoin vai ter que ter o etéreo então tem esse ponto segundo a gente tem o próprio Ralph do Bitcoin que vai deixar o Bitcoin mais escasso vai diminuir a recompensa dos mineradores pela metade isso vai ocorrer em mais ou menos abril do ano que vem então Março Abril e a gente vê de acordo isso vai mudar com o tempo de acordo com os indicadores como diria a Jerome Powell que a taxa de juros americano em algum momento eles vão cortar eles pretendem cortar em 2024 que seja meio ponto um ponto um por cento não importa eles vão começar a cortar os juros isso deixa a renda variável mais atrativa então esses três pontos combinados podem dar aquela faísca claro que não é do dia para a noite pode ter um boom mas ainda assim Bitcoin 100 mil essas coisas eu não imagino eu imagino que veja mais para 25 mas quem tiver fora já era então assim vocês estão ouvindo esse podcast vocês tem o momento de plantar das lives que eu faço eu falo sempre disso mas não fique de fora cara e a tua narrativa é perfeita porque tu fala de DeFi finanças descentralizadas aí agora a galera vai achar beleza como eu não fico de fora ou como eu aproveito melhor isso ah é só comprando Bitcoin não existem diversas e milhares de possibilidades para você fazer o que a gente chama de operação complexa dentro do mercado que além de te deixar mais seguro te potencializa absurdamente e é isso que a Aro fala então olha como essa narrativa é totalmente contraposta ao que todo mundo está falando então assim você encontra o seu ponto porque público sempre tem ainda mais no mercado financeiro por exemplo que hoje eu acho que o Brasil tem 3% da população que está no mercado financeiro e a gente está falando de 200 milhões de habitantes sim e eu falo outra coisa só do DeFi para fechar e aí eu gosto de mostrar aqui eu vou deixar para você dar uma olhada Pulse de liquidez é uma estratégia que é arriscada sim tem seu risco mas ela tem muitos setores e tem estratégia para a gente ter eu já errei em algumas Pulse tomei em permanente loss quem não tomou é mentira porque eu não controlo o preço do ativo eu controlo minha exposição nele então as vezes em permanente loss não mudou em nada para mim fiquei contra o ativo mas se eu tivesse ficado com o outro seria melhor mas digamos que o mercado tudo isso que eu falei agora o mercado ele só vai em 2025 2024 pô o Fed não sei o que não sei o que lá o mercado não andou como a gente gostaria e eu estou gerando taxas com ativos que eu quero levar para longo prazo então em estratégia aqui ó tá a quanto será que mais de 80 dias dando um lucro líquido aqui ó de 200 dólares só que em ativos nos dois tokens que eu quero levar para longo prazo ou seja quanto mais demorar se você souber que você está fazendo mais ativos você vai ter essa ideia claro que ah não é certeza pessoal não tem certeza de nada porque não adianta nada eu farmar um ativo muito ruim que é o que acontecia ah o DeFi eu perdi dinheiro não você não perdeu dinheiro por DeFi você perdeu dinheiro porque você investiu em ativo ruim essa ideia ou ativos que caíram e ninguém tinha como saber mas esse é o grande ponto entender que tem estratégias para esse momento e quanto mais o mercado demorar mais aportes eu pretendo fazer eu não acho ruim eu gostaria que virasse para um lado sim para o outro não por eu posso fazer mais aportes então é essa ideia que eu quero passar para vocês por isso que eu falo não é só por causa de DeFi mas é que pouca gente conhece então ou você aproveita agora porque depois já era meu querido aí pode é caixão vela preta ou vamos comemorar né é assim espero cara e é isso e esse momento essa narrativa que faz tanto sentido você ter se nichado muito bem tu te posicionou muito bem é um caminho muito mais difícil isso é claro porque você tá no nicho do nicho do nicho mas tô acertando a veia e pelo jeito tu tá no caminho certíssimo cara é o foco porque além de mudar a vida de muitas pessoas por se posicionar no momento certo você vai tá surfando bem com a galera entregando resultado trazendo prova social porque é esse o momento o momento de se posicionar é essa minha visão sobre cripto agora e obviamente produtos que tragam essa que vão trazer essa visão são os que vão sair na frente exatamente e cara já tá no final aí passa né dou eu olhei aqui o cronoma e falei nossa senhora passa a metade não a gente vai indo só que assim eu acho que deu uma visão muito boa pra galera aí que tava de marketing acho que a gente foi acho que eu gosto de contar a história das pessoas pessoal é o meu podcast o foco é contar a história de cada um eu não quero só que você fique me explicando isso aí eu jogo no chat EPT vou pegar a resposta ah que eu vou fazer não eu quero que você me conte a sua visão e quem pegou quando a gente tava ali com 40 minutos mais ou menos ali que a gente entrou nas estratégias você foi contando até coisa que eu já fiz e como a galera pode fazer pessoal pega a visão é isso e trazer assuntos diferentes pra gente também expandir é teve uma palestra no evento inclusive do Felipe Dantas que é produtor de conteúdo viral ele eu já conheço o Igor que trabalha com até a parceria com ele no produto e o cara tem vídeos aí explicou uma visão cara a gente tá tomando em cripto com produção de conteúdo dentro da caixinha o cara veio explicando uma parada de fora então às vezes a gente precisa de um insight diferente dentro do nosso ambiente diga você gosta nossa toda semana tá aqui ótimo agradeço deixa o like se ficou até agora e curtiu bate-papo mas eu quero que você saia da caixinha também então eu quero trazer mais conteúdos como esse deixem nos comentários se curtiram ou não isso é muito importante pra saber o que vocês querem também e agradecer obrigado JG tamo junto mano e por favor deixa as considerações finais pra câmera que você já conhece bem maravilha galera realmente a gente passou estratégias aqui maravilhosas se vocês aplicarem eu tenho certeza que vão dar resultado então me conta lá no meu Instagram que é jgcampusx eu tenho um Instagram antigo falando de mercado que é jgcampus talvez não sei se já vai estar excluso nessa época eu pretendo excluir pra trocar tô fazendo um posicionamento diferente agora mas me conta lá se você aplicar esse conteúdo e dar certo e também acompanha o meu podcast chama Valar e Faz que inclusive já provavelmente já vai ter saído o episódio que a gente fez com o grande aro aqui e obrigado gente isso aí eu que agradeço obrigado obrigado aí Gabriel sempre aí firme e forte na luta e pra vocês aí toda semana arocast mesmo gravado ó viajando ou não não importa estaremos com o conteúdo pra vocês então agradeço aí a presença já aproveita se não é inscrito no canal já se inscreva aqui embaixo conteúdos de cripto educativos e foco realmente aprender e aquele negócio né pessoal se não plantar agora vocês já entenderam que já era então é isso aí obrigado mesmo tamo junto pessoal grande abraço e até a próxima tchau